Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer o unboxing do tablet Lenovo P11 Pro. Esse modelo é bem legal porque ele tem bastante potência, topo de linha e um preço que chega a ser até curiosamente barato. Esse modelo eu importei ele, vou deixar o link aqui na descrição do AliExpress. Não fui taxado, existe a chance de ser taxado? Existe, mas nesse caso eu não fui e ele saiu por menos de R$ 2.000. Para você ter uma ideia, um concorrente da Samsung, por exemplo, vai custar aproximadamente R$ 3.500, R$ 4.000. Então realmente é muito barato e de extrema qualidade. Então bora dar início. Muito bem pessoal, abrindo a caixa do tablet, a primeira impressão é muito boa, realmente uma caixa bem construída. O tablet está logo de cara em cima, a gente tira ele desse papel do consumo, do capitalismo, muito legal. A primeira impressão que o tablet em si passa para a gente também é muito boa porque os materiais empregados são realmente de excelente qualidade. Mas bora dar continuidade no restante da caixa. Primeira caixinha que a gente tem aqui, a gente vai encontrar os manuais, é claro, e também um adaptador do cabinho P2 para USB-C. Para quem quiser usar um fone de ouvido, um microfone de lapela, igual eu uso aqui na gravação dos vídeos do canal, Os manuais são todos em mandarim, mas é aquele negócio, né? Todo mundo já sabe como manusear esse tipo de produto. Temos também a ferramenta, a ejetura e o restante da documentação, é claro. Bom, esse é um produto que acompanha carregador, isso é muito importante de ser dito porque ultimamente a maioria dos produtos não tem mais o carregador de tomada, o adaptador de tomada, mas esse aqui acompanha. Além disso, nós temos também um cabo USB de excelente qualidade. Esse cabo tem um metro e meio de comprimento e não é um cabo genérico, ele realmente é um cabo da Lenovo. Tem até escrito Lenovo nele e tem também um velcro que ajuda a gente a organizar melhor, a dobrar tudo, deixar tudo bem arrumado. Pessoal, mostrando para vocês, vocês viram aí no começo do vídeo, a caixa do tablet. Eu comprei também a capinha, então vem aqui nessa caixinha, estou mostrando só porque eu achei legal que é tudo meio parecido. E comprei também a caneta Lenovo Precision, como que fala Camila? Precision Pen 2, para terminar errado, Pen 2. Então é uma caneta muito boa também, só por curiosidade mesmo, as caixinhas são bem parecidas. Bom, o tablet está aqui, eu quero mostrar para vocês a velocidade que ele desbloqueia a tela aqui no sensor. Olha só, é só encostar o dedo, é bem rápido, bem preciso e eu achei também a posição muito boa. Então aqui na frente, a gente tem uma tela de 11.5 polegadas, é um painel OLED, o melhor painel que tem, muito bom. 90 Hz de taxa de atualização, uma precisão muito boa também aqui no touch. Você percebe que ele funciona super bem, é muito fluido também as imagens, por conta dos 90 Hz. Tem um brilho muito alto, uma resolução muito boa, o tamanho de 11.5 polegadas dá uma densidade de pixels excelente para quem vai ler, para quem vai usar a internet, assistir vídeos. Tem dois sensores aqui de câmera aqui em cima, acho que dá para ver, tem dois sensores aqui, os botões de volume e também quatro marcações de antena Wi-Fi. Esse tablet não tem chip para operadora, para 4G, enfim, ele só é Wi-Fi. Aqui atrás a gente consegue perceber a continuação da antena toda. Aqui nós temos duas lentes de câmera e o flash também. E aqui também a gente consegue perceber um material magnético, olha só, essa diferença de cores aqui, mostra para a gente que tem um imã aqui para poder grudar a capinha, etc. Os alto-falantes são da JBL, a tela tem certificação Dolby Vision e os alto-falantes tem também certificação Dolby Atmos, é um sistema de som muito forte. E aqui no canto essa marquinha da Lenovo, igual os notebooks, que eu acho bem legal, porque ela é em alto relevo, não é uma impressão apenas. Na lateral direita a gente tem USB-C, duas saídas de áudio. Na lateral esquerda, duas saídas de áudio também. A bandeja ejetura do cartão microSD e o botão de força, que também é leitor biométrico. Na parte de baixo, a gente vai ter dois guias para prender a capinha que vem com o kit de teclado junto e também o sensor magnético para os acessórios, incluindo essa capinha. Essa capinha aqui, ela tem um material que lembra um pouco um tecido, parece um jeans, tem também aquele Lenovo. Por dentro dela, a gente tem uma espécie de camurça talvez, um veludo, uma coisa bem suave que não deixa arranhar, mas vale também uma ressalva, que é o seguinte, aqui em casa a gente tem gatos, a gente tem dois gatos. E um deles, brincando, colocou a unha aqui, bateu a unha aqui e aí olha só o que aconteceu, fez um pequeno corte. Enfim, tem que tomar cuidado, olha só que legal, encaixa perfeitamente pelo imã, já foi, muito fácil. E quando ele fecha, fica igual um livro, bem compacto, as laterais é claro que não vai proteger muito bem, mas isso é porque o estilo dessa capa não faz essa cobertura, mas de modo geral eu gosto bastante. Tem a função também de abrir ela e ligar a tela, isso é muito legal, bem prático. Pra dobrar e usar como um stand, a gente pode fazer assim, deixa eu achar aqui, pronto, achei o imã, fica nessa posição. Eu acho que é a posição ideal pra você poder, por exemplo, sentar e assistir alguma coisa, usar pra trabalhar, fica bem legal. Até tem também um jeito de você dobrar assim, e aí você pode deixar ele mais em pé ou até mais deitado aqui, só que assim o imã não fica muito forte. Dá pra usar também, mas o correto é usar desse jeito aqui, que fica bem forte o imã e não cai de jeito nenhum. A caneta, eu mostrei pra vocês a caixa, e ela vem com alguns acessórios. Temos essa base aqui, com essa perfuração, essa base é pra gente poder fixar em algum lugar, já vou explicar pra vocês. E temos também essa outra base, emborrachada, bem flexível. Olha só, completamente flexível, pra você poder guardar, é um estojo, né? Você guarda a caneta dentro. A caneta em si é feita de metal, excelente qualidade. Aqui em cima a gente tem uma tampinha, e como eu não tenho unha, é um pouco difícil de abrir, mas eu acho que eu vou conseguir. É uma tampa pra cobrir a porta USB-C. Então aqui tem uma conexão USB-C pra recarregar a bateria da caneta. A bateria, a Lenovo informa que dura 100 horas, então é bastante tempo. A espessura dela lembra uma caneta Bic, só que é um pouco mais, a espessura é um pouco maior. Eu acho que não vai atrapalhar ninguém que prefira canetas mais finas. A ponta é muito bem feita, vem inclusive também no kit da caixa, vem uma ponta extra pra você fazer a substituição caso necessário. Ela tem 4 mil níveis de pressão, tem também dois botões aqui, são multifunção, você pode configurar de acordo com a sua necessidade. Se eu escrever com a caneta meio de lado, o risco sai mais grosso, né? E se eu escrever com a ponta da caneta, olha só, tá vendo? E se eu escrever com força agora, olha a diferença. Então ela reconhece também a força do traço, mais fraco, mais forte, e também a espessura do traço com força também. Bem legal, isso mostra que ela tem realmente uma precisão boa. Inscreva-se no canal. Se você conseguiu entender o que eu tentei escrever aqui, deixa um gostei no vídeo também. O estojo, você guarda a caneta dentro, naturalmente, né? Você pode remover essa fitinha aqui atrás dele pra colar em algum lugar. Quero colar atrás do tablet, aqui na capinha, por exemplo. Quero colar aqui. E essa base aqui, ela encaixa aqui dentro, ó. Então você pode, por exemplo, usar isso aqui como um chaveiro, talvez, ó. Você passa aqui uma corda, usa isso aqui como um chaveiro. Enfim, a função é basicamente essa. Agora, o tablet em si, eu fiquei muito surpreso, por quê? Porque ele é muito bom. É realmente, assim, surpreendente o quão bom esse tablet aqui é. Essa versão tem o processador Snapdragon 870. A gente tem 128 de armazenamento, 6 GB de memória RAM. O Android tá na versão 11. E o desempenho do tablet, de modo geral, é realmente muito forte. Vou mostrar pra vocês como esse tablet aqui abre rápido um vídeo, por exemplo, um filme aqui na Netflix. Se eu vir aqui, por exemplo, na última série que eu tava assistindo, é muito rápido. Bom, e vou testar aqui um jogo já, pra gente dar uma olhada. Vocês já podem conferir junto comigo aqui. Eu gosto de jogar com controle, mas aqui eu vou mostrar pra vocês, né, na tela mesmo, pra ver que realmente funciona bem. Então vamos lá. Tá conseguindo pegar bem a imagem, Camila? Sim. Vamos lá, vamos tentar aqui fazer um desempenho minimamente aceitável. Seus inscritos já sabem que o seu desempenho nesse jogo é péssimo. Olha o jeito que eu tô pegando aqui, olha só. Tô tudo errado já. Não, não é realmente, eu não tenho as manhas. Não, esses caras aqui. Tão muito ruins, cê é doido? Tá muito fácil. Ih, morri. Mas podemos perceber que o tablet é bom mesmo, porque você sobreviveu há quase um minuto no jogo. É verdade. E o som é muito alto, é só aumentar isso aqui. Olha isso. Cara, é muito alto. É bizarramente alto. E não distorce, né? Não fica aquele som alto ruim, fica um som alto bom. Pessoal, agora vamos testar as câmeras, porque a gente tem dois sensores aqui na frente, dois atrás. Então bora fazer um teste de câmera e também do microfone, pra gente ver se o áudio fica bom. Bom, pessoal, essa é a qualidade da câmera traseira do tablet. E essa aqui é a meliante que rasgou a capinha que vocês viram no começo do vídeo. Olha só, já tá querendo levantar aqui já. E essa aqui é a qualidade da câmera frontal, a câmera de selfie. Tô num ambiente bem iluminado aqui. Mas eu acho que a qualidade é razoavelmente boa, né? Dá pra fazer vídeo chamada, vídeo aula, chamada de vídeo também. Aliás, chamada de vídeo é vídeo chamada, né? Mas enfim, dá pra fazer um bom uso. E a qualidade do áudio, vocês veem aí também o que vocês acham, se é o suficiente ou não. Bom, vocês puderam ver aí nesses vídeos que realmente a câmera é muito boa, né? Pra um tablet, que não é um dispositivo que você vai ficar carregando aí pra lá e pra cá filmando. Eu achei que é mais do que o suficiente pra você fazer fotos dentro do seu local de trabalho. Enfim, fazer uma videochamada, uma reunião. Vocês podem ver aqui, ó, que eu uso duas iluminações. Por isso que às vezes aparece algum reflexo que é pra ajudar aqui na gravação. E aqui a gente tem a Camila gravando o vídeo com o nosso celular. Então até uma curiosidade aí, como que eu filmo os vídeos? É sempre com o celular. Muito simples, muito prático. Muita gente pergunta, sabia Camila? Que câmera que você usa pra gravar os vídeos? É a ótima câmera girl que você tem. Galera, então assim, funciona super bem. O microfone não é o melhor áudio do mundo, né? Mas eu também, assim, o padrão de referência é um microfone de lapela. Nenhum celular vai gravar tão bem quanto um microfone de lapela. Mas eu achei que o desempenho foi muito bom, bem aceitável. Tá aprovado. Vamos testar agora a tela pra gente ver como que fica em um vídeo legal aqui no YouTube. Pessoal, essa é uma tela OLED. Então a gente tem níveis de preto, que a gente chama de preto absoluto. É muito forte o nível de preto dessa tela. E ela tem Dolby Vision. Então a imagem fica realmente muito boa. As cores são muito saturadas, mas não um saturado over. Não é um saturado ruim. É um saturado bom. Precisão de cores boas mesmo. 90 Hz é mais do que o suficiente pra você assistir qualquer filme, qualquer vídeo. Até porque aqui no YouTube a gente tem uma alimentação de 60 FPS. E pra jogar, se a gente considerar o nível de hardware desse tablet, 90 FPS também tá muito bom. A gente tem também alguns recursos legais como esse aqui, ó. O PC Mode. Se a gente ligar isso aqui, ele vai parecer um Windows. Então você vai poder usar o tablet numa pegada mais Windows. Pra quem já tá acostumado a usar um computador. Resumidamente, substitui um notebook mais compacto. Substitui um notebook mais simples. Para tarefas de escritório, de estudo. Você não precisa mais do que isso aqui. Na verdade, isso aqui tem mais desempenho que muito notebook. Pra ser bem sincero. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou ligar esse adaptador que custa uns 60 reais. Vou até deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. Eu vou ligar aqui o pendrive do mouse. O cabo HDMI do monitor também. Pode ser também uma televisão, tá? Olha só que legal. Eu tenho aqui o meu mouse funcionando perfeitamente. Poderia estar usando inclusive um kit de mouse com teclado, né? Aqueles que usam um pendrive só. Ou um outro hub que tenha mais portas. Você pode ligar também um hub maior. Funciona perfeitamente. E aqui eu posso, por exemplo, abrir o YouTube. Pra gente assistir um vídeo, ó. Aparece já várias sugestões. E realmente, fica uma qualidade bem legal, ó. Vocês percebem que praticamente não tem atraso, né? Isso também depende da qualidade do adaptador. Esse aqui tem uma boa qualidade, mas é claro que não é um adaptador pensado pra ser super rápido. É um adaptador padrão pra você usar. E eu acho que isso aqui ajuda muito pra quem faz uso profissional. E precisa, por exemplo, ligar numa tela pra mostrar alguma apresentação pra um cliente. Pra quem vai estudar também, isso aqui é uma boa, né? Porque você pode deixar sua videoaula passando aqui e estudar o seu arquivo de texto ali. Vamos rodar o aplicativo do Xbox pra gente ver como que fica o desempenho. Pessoal, então basicamente é assim, ó. Liguei o controle via Bluetooth. Então tá aqui, ó. Jogando tranquilamente. E agora eu posso jogar olhando no tablet. Ou eu posso também jogar numa tela maior, numa televisão, enfim. E, galera, funciona super bem. Roda o jogo assim. Pra quem não tem videogame, isso aqui é uma opção muito boa. Bom, pessoal. A bateria. Tenho feito um uso muito intenso, como eu falei pra vocês. Ela dura mais ou menos um dia e meio. Se você usar menos um pouco o tablet, um uso mais normal, acredito eu, vai durar ainda mais. Considere que você vai recarregar ele um dia sim, um dia não. Eu posso tirar mais dúvidas em próximos vídeos. Se quiser comprar ele, o link tá aqui na descrição. Eu comprei via importação, como eu comentei com vocês. Porque esse modelo não tá disponível no Brasil nessa configuração mais forte. Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho